Música Vice-Ministro da Saúde lança suplemento da Hulu com o de combate moras anemia e bafeto adolescente e o município Covalema. Lançamento da Hulu com o novo suplemento de combate moras anemia e bafeto adolescente a naran suplemento sulfato ferro no ácido fólico a lave a sábado semana e a escola lá de município Covalema. Iniciativa realiza o Rússio Ministério do Saúde e Unicef no Governo do Japão, objetivo a tua equipe equivalência a nutrição feto-adolescente sira-nebe-ho-idade-san-lure-sin-rua-to-san-lure-sin-en a tua garante saúde feto-adolescente-nebe-mactama-onafase-mesturação. Vice-Ministro do Fortalecimento Institucional de Saúde Governo-Liu-Rússio Ministério do Saúde se toma consideração as o assunto anemia especialmente bafeto-adolescente também moras-nebe-lhe-afeta bafoençai-sira-ne-desenvolvimento físico no desenvolvimento harmonial. O município Covalema, Lautem, Likisá, Manatutuho, Raiwa, Ameno. O município Covalema, Lautem, Likisá, Manatutuho, Raiwa, Ameno. O município Covalema, Peshira, Número, Raiwa, Ameno. O que é isso? O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. O governo do Timor-Leste, o ministro da Sônia, tem que estar em consideração. A gente tem que ter uma situação de limão, mas durante a período, a gente tem que ter uma situação de limão. Então, a gente tem que ajudar a sustentar a limão, a limão, a hemoglobina, ou manter a limão, se necessita. A gente tem que ter uma situação de mineral e vitaminais, a gente tem que ter uma situação. Mas a gente tem que ter uma situação de timor, a gente tem que ter uma oportunidade de acesso para a Hansa. Então, se fornecimento e suplementos, podemos complementar a necessidade de minerais e vitamina C. Há crianças, há saúde adolescente. Há outras intervenções de saúde que são implementadas através do sistema de saúde. O governo está investindo muito, e eles continuam a suportar as comunidades, especialmente as adolescentes e as jovens, para conseguir a melhor saúde. E aí E aí